Música Quando surge galera ligada aqui no nosso canal, Redão Info, vamos falar do Sub-17 do Palmeiras que está na final da Copa do Brasil da categoria Palmeiras vem arrebentando nessa Copa do Brasil são 36 gols em 7 jogos disputados, vários placares agregados elásticos, só que contra o Sport a gente sofreu um pouquinho já tinha falado no vídeo anterior no jogo de ida, o Palmeiras venceu por 5x2 lá em Recife mas o jogo havia sido complicado no primeiro tempo, o Sport chegou a ficar na frente do placar e nessa sexta-feira o Palmeiras jogou em casa na Arena Baruiri e perdeu por 3x2 então no agregado avançamos, foi 7x5 no agregado, então o Sport valente conseguiu até virar o jogo o Palmeiras saiu na frente em Baruiri, fez 2x0, estava com um homem a mais e mesmo assim o Sport foi lá no finalzinho do jogo, fez 3 gols rápidos, venceu a partida mas não levou a classificação claro que serve de aprendizado também para a garotada, claramente o Palmeiras tirou um pouquinho o pé no segundo tempo deu aquela famosa relaxada, entre aspas, placar já feito, com classificação consolidada ainda mais por conta do homem a mais, o placar também à frente, o Sport precisava fazer 5 gols então quer dizer, conseguiu fazer 3, então serve de aprendizado para eles verem que futebol tudo pode acontecer em muito pouco tempo então para a gente ficar ligado, 90 minutos nos dois jogos contra o Vasco da Gama que vai ser um adversário até mais perigoso que o Sport a escalação que o Rafael Paiva colocou a campo, vocês vão ver que o Verdão atuou com a zaga reserva é legal ressaltar isso também, Felipe Jack, que é titular, sentiu no aquecimento e acabou sendo substituído pelo Victor Reis e é uma coisa interessante, porque no primeiro jogo, jogo de ida na segunda-feira o atacante Cauê também sentiu no aquecimento, e na oportunidade foi trocado pelo Riquelme Felipe nessa sexta-feira isso aconteceu novamente, dessa vez com o Jack, que não pôde atuar então a zaga foi formada pelo João Fur, que chegou ao clube neste ano isso porque o Vareta está suspenso, vale a pena a gente falar também então o João Fur e Victor Reis formaram a zaga só para a gente colocar então no papel a escalação, o César foi o goleiro o Gilberto, lateral direito, mais uma assistência para o Gilberto, daqui a pouquinho vocês vão ver a zaga já disse, João Fur ao lado do Victor Reis e lá atrás esquerda o Arthur e do meio para frente vocês conhecem bem, a meiuca formada pelo Victor André Figueiredo, aí mais para frente o Tales, o Luiz Guilherme, o Hendrick e o Riquelme Felipe bom, vamos lá ver os dois gols do Palmeiras, que abriram o placar inclusive em Baruliri e aí também os três gols do Sport, inclusive tem um gol contra no meio aí vocês vão ver uma indefinição do Victor Reis com o goleiro César o gol acabou sendo contra do zagueirão palmeirense mas vamos lá, vamos ver os cinco gols da partida, se liga aí o primeiro gol teve assistência do lateral direito Gilberto cruzamento na cabeça do Tales, camisa 10 marcando seu sexto gol na Copa do Brasil Sub-17 é um dos artilheiros da competição destaque para o Gilberto, que deu mais uma assistência no jogo de ida ele também tinha erguido na cabeça do Hendrick e falando em Hendrick, esse lance que vocês estão vendo também é um filme repetido na Copa do Brasil o nosso camisa 9, entre aspas, cavando uma expulsão do adversário João Vítor expulso aos 30 do primeiro tempo e no segundo, Luiz Guilherme ampliou mostrando seu vasto repertório velocidade, condução de bola calma na frente do goleiro finalização perfeita o Luiz Guilherme também, ao lado do Tales é o artilheiro da Copa do Brasil com seis gols aí veio a reação do Sport o Charles marcou um belo gol, diminuiu o gol de empate foi meio bizarro ali, né um gol contra do Vitor Reis, em definição com o goleiro César pouco tempo depois, pênalti para o Leão bola bateu no braço do João Fur Luquinhas converteu e virou o jogo em Barueri tá aí, cinco gols lições certamente aprendidas pelas nossas crias da academia e foco total no Vasco da Gama nos dois confrontos nos 180 minutos, para a gente poder trazer a terceira taça da Copa do Brasil Sub-17 para casa vencemos já em 2017 e também em 2019 beleza? Então se você gostou do vídeo já deixa o like aqui embaixo já comenta, né, o que vocês acharam da atuação do Palmeiras especialmente nesse segundo jogo tamo junto galera valeu, até mais tchau, 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 tchau